Festa por não estar aqui na Hot House, só quem tá estreando na programação é Eduardo Lima, tudo bem Eduardo? Olá, como é que tá, belezinha? Melhor agora com você aqui. Eu tô aqui finalmente, hein? Pois é, e vontade não faltou, a gente assim, eu já acompanho a sua carreira. Aliás, eu tava lendo um post falando de você e aí as pessoas nomearam você como a pica cinco estrelas. Quero saber por quê, hein? Será que é isso tudo mesmo? Vou perguntar o feedback depois do pessoal. Galera, coloca aí no comentário, é a pica cinco estrelas, pelo menos do pornô, faz um sucesso. O pessoal hoje vai ver como é que é, é de cinco e até um pouquinho mais. Tem horas que enganam, você acha que é só uma coisa e depois você olha, opa, aumentou. Eu não digo só pelo tamanho, mas pela performance, não nega, aquilo não nega fogo, né? Não, é de jeito nenhum. Você sabe, gente, eu vou contar bastidores o que acontece aqui na Hot House. Ele chegou, aí a gente falou assim, vamos, como que vai ser o show? Você vai pôr um figurino, uma sunga? Eu falei, não, eu já gosto de entrar sem nada, com o pau daquele jeito. É assim, eu gosto de chegar e já mostrar pra pessoa o que ela tá esperando, entendeu? Ela vem pra ver um negócio, uma coisa cinco estrelas. Então quando eu apareço ali, ela já se depara e falou, ô, ô, cheguei. Era isso, isso que eu vim atrás, esse negócio aí. Ai, que delícia. Uma brincadeira impienizada, assim, bacana. Hoje aqui na Hot House dá aquele friozinho, tá na casa pela primeira vez. Você viu que o público ali tá animado, a galera tá... Tá, 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 tá. O pessoal tá, ele tá, tão esperando, tão esperando bem ali. É assim, um pouquinho, fico meio nervoso que eu não conheço as pessoas, né? Aham. Mas eu tô empolgado, assim, eu tenho sempre um tesão maior por coisas novas, assim, novas sensações, novas bocas, novas... Ah, delícia, novas pegadas. O que que te dá tesão, assim, no... Pra pessoa, assim, que tá vindo pra um show do sexo seu, quer chegar aqui e te provocar, o que que te dá tesão? O que que não pode faltar? É olhar, é a roupa... Pra mim, pra mim, isso aí tem uma união. É união. Eu reparo, se tiver me olhando muito, sorrir muito, é como eu sempre digo, sorrio, quer mamar. Eita! A joelha reza, né? Com certeza. Eduardo, você criou um grande nome no pornô, né? São 10 anos de carreira, um nome conceituado, onde a gente vê que tem seu nome, tem público, os filmes são sucessos. Também tem o outro lado, também, que incomoda muito, né? Como que você se lida com isso? Bom, é... Essa... Essa divergência, assim, né? Digamos assim, essa mudança de coisa, tipo, tem o pessoal que curte muito e tal, tem esse outro lado mais... Que tem esse certo preconceitozinho bobo, né? Eu acho que, cara, a grande realidade é que as pessoas têm que começarem a simples... Têm que deixar a vida mais simples. Estão complicando demais. A vida é resumida para os momentos, né? Sabe o que é? Tipo, eu mesmo parei de ligar muito para a opinião de terceiros e vou levando minha vida junto com a minha família, meus amigos, novas pessoas que a gente conhece e vamos para cima. Essas boas energias super esse lado ruim. E essa, para mim, é a solução do negócio, sabe o que é? Eu acho que é a pegada que a pandemia trouxe, né? E quem conseguiu absorver isso, a vida é muito rápida, não vamos dar trela aí para essas coisas. Nada, vamos para cima, vamos curtir isso e feliz. Essa é a realidade. É isso aí. Eu vejo que você tem uma carreira, uma história, a gente falou 10 anos, né? Contracenou com grandes nomes o pornô. E hoje você é esse grande nome do pornô. Você dá oportunidade para quem está começando e vai atrás de você? Ah, eu queria gravar com você. Qual que é a dica que você dá? A gente vê hoje muita gente querendo fazer pornô porque, graças a Deus, o pornô está ganhando o respeito. É uma profissão como qualquer outra, né? Sim. Eu até faço um... Fiz durante um bom tempo esse trabalho pessoal, assim, de... Eu abro muita oportunidade. Eu tenho uma produtora de filme pornô também. Então, eu sempre estou colocando lá, estou postando para a galera, assim, quem tiver interesse de começar, mas começar direito mesmo, começar do jeito certo. Eu falo, ah, pode mandar uma mensagem para mim. Tem uma empresa que faz esse trampo aí. A gente analisa, faz o planejamento de carreira certinho. Acredito ou não, mas tem planejamento de carreira para pornô também. Ah, é? Eu sabia. Definição de personagem, muita coisa. Ah, é? Claro. Então, a gente pega ali a galera que quer realmente o negócio porque, como você mesmo disse, é um mercado que expandiu muito. Então, se hoje em dia você tiver um direcionamento certinho, o negócio dá para fora. Para cá, dá para andar bem, né? Temos convidados. Eu fico muito feliz disso, porque assim, estou com o Papo Mix há 15 anos. Na época que a gente começou lá atrás, a Topornô não colocava o nome verdadeiro. A Topornô se escondia. Tinha aquela história, vou gravar para uma produtora internacional porque ninguém vai saber. Acabava que chegava, de alguma maneira, o VHS chegava escondido em algum lugar e todo mundo sabia, né? É verdade. O meu foi engraçado, assim, quando explodiu o lance do que eu fiz pornô. Foi logo no começo dos grupos WhatsApp. E o melhor que foi meu pai, assim. Meu pai e o grupo de amigos do meu pai, sabe o que é, mano? Não, porque você sabe, eu comecei no pornô hétero, aquela coisa que foi há muitos anos atrás. E aí, um belo dia, eu estou passando no bar para tomar uma cerveja e eu estou vendo os caras olhando o telefone e tal. Quando eu cheguei atrás, assim, era aí eu falei... Meti o pé para casa, quando eu cheguei, eu falei... Ah, o compadre recebeu uns vídeos aqui. O pessoal falou, pô, passa para mim aqui esse negócio, meu irmão. No meu caso, assim, a exposição... A exposição não. A exposição também, mas o start, né? Quando todo mundo ficou sabendo, para mim até que foi até engraçado, cara. Não deu problema com a família, nada? Não deu problema, não. Eu sempre fui um cara muito sincero. Eu cheguei logo e falei, ó, comecei a fazer isso, isso, isso. Isso é o meu trabalho a partir de agora, entendeu? E é isso que eu estou aí durante todos esses anos. Exatamente para nos condenar, entendeu? O fato de você ter começado no pornô hétero, te dá algum preconceito? Hoje você está no pornô gay. Não, eu na realidade, eu demorei, eu demorei... Preconceito, eu digo, às vezes, até dos próprios atores pornôs, que às vezes falam, ah, é um ator hétero, é um ator isso. Então, isso daí é uma coisa que eu vou te falar durante um tempo, durante alguns anos, trabalhando com o público gay, trabalhando com o público gay. E eu falava que era hétero. Aham, não, eu comecei a dizer que você não é hétero. Só que chegou um tempo que eu comecei a me olhar mesmo, no espelho, assim, e me perguntar, cara, é isso? E aí, o tesão me disse que não. Sabe qual que é a ideia? Aham. O tesão falou pra mim, não, mano. Você é um cara, eu me considero hoje em dia, eu sou um cara bissexual. Esse que eu ia te perguntar. Eu acho uma bobeira tão grande isso, tipo, você ter que se identificar dentro da sigla, né? Você é feliz, vai gozar e, né? Eu particularmente, assim, eu sou meio pan. Porque, por exemplo, eu tenho vídeo hétero, trans, gay. Eu tenho um vídeo que tem todo mundo. Um, cinco pessoas, assim, doideira, um negócio muito louco. E eu curti uma beça, entendeu? Eu curto esse lance. Eu comecei a curtir, a partir do momento que eu me abri, a me permitir a gostar. Porque o lance fica muito aquela coisa, não devo gostar, talvez. Sabe qual que é? Logo no começo, assim, principalmente quando você trampa com pornô. Só que eu não, tipo, eu abri minha cabeça e falei assim, cara, deixa eu começar a curtir. E aí o negócio deslanchou de vez. Foi levando pelo tesão, meu. Foi, foi. Foi levando pelo tesão. Essa foi a culpa. Tô feliz de ter você aqui. Tô sabendo que a gente já tem uma nova data aqui na Hot House. Dia 23 de julho, sabadão. Peça por nós, tá? Ele está de volta pra você que não veio aqui na estreia hoje. Já anotem na agenda, dia 23 de julho. Então você, galera, já deixa anotadinho, dia 23. Vem com a gente com o negócio aqui, ó. É um hot mesmo. Vem com a gente com a gente com a gente com o negócio aqui.